O diretor de ensino da Rede Pública de Teixeira de Freitas, Ézio de Jesus Aguiar Costa, nos informou um pouco sobre o que é o EJA e como funcionam as inscrições. EJA Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que o município oferta, destinada aos alunos, aos estudantes, a partir dos 15 anos de idade já pode se matricular nessa modalidade. Então, os jovens, os adultos, a partir dos 15 anos, idade indefinida para aquela pessoa que por nes motivos precisaram se abster de estar estudando, de continuar seus estudos. Ele citou as escolas municipais de Teixeira de Freitas que oferecem o EJA para os estudantes. Aqui a lista das escolas que nós temos municipal, que oferta essa modalidade, lembrando que o município oferta do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Nós temos, na rede municipal, nós fomos responsáveis por essa etapa da escolarização básica. Então, são as escolas. Escola Municipal Alcenor Alves Barbosa, Escola Municipal Igualdade e Justiça, Escola Municipal Professora Geni Abutrabe Guerra Pessoa, Escola Municipal Raquel Tiqueiroz, Escola Municipal João Meidonça, Escola Municipal João Alves de Macedo, no distrito de Santo Antônio, e Escolas do Campo, onde a sede é aqui na Secretaria Municipal de Educação. Ezio também ressaltou a importância do EJA para a vida do cidadão e fez o convite ao público que deseja terminar seus estudos. A gente convida a toda a comunidade, as pessoas que desejam, a partir dos 15 anos de idade, desejam continuar sua escolarização. Então, nós temos todas essas escolas que ofertam essa modalidade. Fazemos o convite a toda a comunidade, faça sua matrícula, continue seus estudos para que tenham êxito na sua vida profissional, social e em vários aspectos da vida da pessoa, que é onde a gente precisa muito de uma escolarização, concluir os seus estudos. As pessoas interessadas devem procurar as escolas que oferecem o EJA. É necessário levar documentos de identificação do aluno e do responsável, caso o aluno tenha menos de 18 anos, comprovante de residência, histórico ou declaração escolar. Lembrando que o período de inscrição do EJA se encerra na próxima quinta-feira, dia 1º de julho.